Você lembra que ontem nós falamos daquele racha que aconteceu em Alvorada? Dois jovens em alta velocidade naquela rua onde o limite é de 40 km por hora. Daí um deles bateu na moto pilotada pela Gilceia, que provavelmente estava grávida e morreu. Eu digo provavelmente porque a informação mudou um pouquinho de ontem para hoje. Ontem a polícia foi informada de que ela estaria grávida com seis meses de gestação. Mas a família disse que não, que seria uma gravidez aí de poucas semanas. Então os peritos do departamento médico legal é que vão confirmar ou não essa gravidez. Por que essa informação é importante? Porque essa informação muda o indiciamento dos responsáveis pelo homicídio para duplo homicídio. Durante o enterro da vítima, nessa manhã, os familiares ficaram revoltados com a tentativa de mudar a responsabilidade do acidente. E lá em casa me daram um abraço. Infelizmente, andou 40 metros e eles atropelaram a minha filha, passaram por cima dela. Passaram não, jogaram contra uma árvore, né, minha filha. Seu José não teve a chance de receber o último abraço da filha. Gilceia Ratic Paranhos, de 26 anos, foi sepultada esta manhã no cemitério de Alvorada. Ela foi atingida quando voltava de moto para casa. Eu não vi nada, eu só perdi meu chão quando vi minha filha morrendo nos meus braços. Não tive muito o que fazer. Na noite de segunda-feira, dois carros vinham em alta velocidade na avenida de mão dupla. Na direção contrária vinha Gilceia. O carro que tentava a ultrapassagem perdeu o controle e foi parar na pista contrária, atingindo a moto de frente. Gilceia foi socorrida por moradores, mas acabou morrendo dentro da ambulância, a caminho do hospital. Eu quero justiça, o que fizeram da minha filha? Eu vou lutar, vou fazer de tudo para fazer justiça. Porque eu não quero que nem um pai e uma mãe sofram mais, como eu estou sofrendo, como o pai dela está sofrendo. Isso não é justo, os irresponsáveis. Os dois motoristas que participavam do racha estão presos. Eles têm 19 anos e vão ser indiciados por homicídio doloso, com a intenção de matar. Pessoas despreparadas, com a certeza das impunidades. Isso é uma coisa inadmissível, que sair fazendo racha numa rua só de pessoas que residem ali. José Marcos perdeu a esposa com quem vivia há 11 anos e tinha planos de uma casa nova. Estava se preparando para morar juntos, ter filho, aí já estava o filho já, aí no fim ele matou minha mulher e meu filho. Na noite do atropelamento, amigos da vítima informaram para a polícia que Gilceia estaria grávida de seis meses. Mas agora os familiares confirmam que ela estava nas primeiras semanas de gestação. O delegado que cuida do caso já pediu um exame para o DML. Se for confirmada a gravidez, os acusados podem responder por dois homicídios. Um pouco tempo atrás, contou só para mim que ia tentar ter um nenê, que eu ia ser adindo do nenê dela. Aí eu recebo a notícia ontem que ela estava com o meu bebê na barriga.